Fantasiado de bisnaca, de ketchup, vamos lá! Olha aí! Mostra aí pra sua namorada, que te deixou em 2010, logo, quem é você pra 2020? Parou de fular, parou de beber, isso é uma das mais difíceis, meu, olha lá! Conforme a bolinha bate na bolona e o cara tá bom. O cara com duas bolas embaixo e o três caindo em cima dele, olha lá! Aí, isso aí! Foi chamado pra reunião de condomínio e ele prefere isso, olha lá! E é tudo muito rápido, olha o que o cara tem que fazer! Olha lá! Ó, meu! Ó quando você tá precisando do banheiro e o banheiro tá cada vez mais longe! O arrepio começa em cima e vai até embaixo! O banheiro não chega e esses caras atrapalhando! Isso, olha lá! Vai, Samambaia! Acelerado o cara, velho, olha lá! Os caras vieram pra cortar luz, olha aí! Olha lá! Não basta o cara atravessar todas as fases! E tem o tempo também, olha lá! Olha o relógio marcando! Agora! Agora que é! Agora que é! O cara é muito bravo! Esse é do... Esse é fera! E tem esse babaca aí pra atrapalhar o coitado do cara! Ó, vai tomar no teu cu, hein, maluco! Vai tomar no teu cu, hein, ô filha da puta! Vai te fuder, hein! Vai se fuder, hein! Vai pra casa do caralho, hein! Eu te conheço nessa porra! Eu sei quem tu é nessa porra! Eu sei onde tu mora nessa porra! Tu já me falou comigo nessa porra! Vai tomar no cu, porra! Ó, vou te caçar nessa porra! Aonde que eu te vi, tu vai ganhar dois, três porção! Vai tomar no cu! Mandando vagabundo ir pra casa do caralho! Vai se... E morreu! E aí, filho?